Somos sua herança, ele é o nosso galadão O seu olhar de graça nos atrai a redenção Se a graça é um oceano, estamos afogando O céu se une à terra como um beijo apaixonado Meu coração dispara em meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder com ressentimentos Quando penso que ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama